Aqui BR-470, bairro de Tupava Norte, Tupava Zinha. Sentido Navegantes, né? E nós estamos indo ao sentido Navegantes, nós estamos indo ao sentido BR-101. Sentido Navegantes. Aí pra variar, tem uma vila aqui, por causa do trevo da Mafisa, estão em reforma. Depois quando a fila andar, mostramos pra vocês aí o ponto da reforma. Aqui na esquerda, gente, ó, o Blumenau Norte Shopping. Atrás da polícia rodoviária aí, ó. E depois, mais um pouquinho à frente dele, tem a Ford Caminhões. E o Shopping Alto Vale, que é o Shopping de automóveis. Estamos passando nas canhotas do supermercado da Cooper, obras do Forte, da Cadista, que vai fazer uma concorrência do Lato. A direita, o Shopping, o Auto Shopping, o Shopping dos Veículos. Então, tudo trancado aqui no trevo da Mafisa. Não sei o que que deu lá na frente. Pode ser um acidente, pode ser por causa de obras, né. Vamos ver. Na hora que andar o trânsito, a gente mostra de novo. Atravessamos o trevo, mas o que tem aí? Obras. 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 Bom pessoal, o BR-470 está parado E aqui no acesso à Via Expressa em Bromenal Deu para ver que vai longe Deve ser obra lá em Gaspar, na 470 Por isso resolvemos passar aqui pela Via Expressa Descemos aí na rua 2 de Setembro E vamos passar na Ponte dos Arcos Sair lá na Sufabril, ex-Fabril E vamos passar por dentro de Gaspar, então Beleza? Aqui pessoas, Rua República Argentina Bairro Ponta Aguda Está a saída Dá acesso à saída de Bromenal Se eu estou carreto aqui Sai lá no Complexo Esportivo do Sese Mas se eu entrar aqui na direita Eu pego a Ponte dos Arcos Eu vou passar por aqui Vai chegar lá no mesmo lugar No Complexo Esportivo do Sese Está tudo entupido esse dante E tem tráfego em tudo que é canto O Bromenal voltou ao normal Agora são 3 e 10 Não há movimento de escolas Imagina como vai ficar isso aqui A hora que retornarem às aulas Isso vai ser o maior sufoco Essa Ponte dos Arcos aqui também passava trem Aqui passava um trem que ia até Itajaí Se observar ali Ele passava ali por trás Dentro do Do pátio aí da antiga Sufabril Aí na frente os pilares ainda Já estão retornando Agora vamos passar por Gaspar Até a BR-101 Aqui nós estamos fugindo da BR-470 Nós saímos da BR-470 Porque estava travada Estava parada E aí nós desviamos Eita aqui também tem coisa Fio arrebentado Então é isso pessoas Aproveitem inscrever Compartilhar e dar um like Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aí E aí E aí E aí E aí